o salve salve galerinha olha só quando você acha que tá os ra que tá tá muito o que acontece partida ranqueada de uma quatro faz um mês quase que eu não jogo free fire aí fui jogar hoje né falei assim ah vou atrás de merco tentar não estou jogando só GTA online vou tentar jogar para pegar meu mestre né porque eu parei com tá tendo muito rápido e tal foi assim não agora vai dar aí do jogo de cara com cara desse aqui ó Juan 44 tá aqui o id dele a guilda dele de uma três para mim já pegou mestre e o que que ele tá fazendo mano com Luio tava ele e aquela do lado de lá aquela que tá lá atrás aí ele encontrou outro ali fez mais amizade com outro ali tá aí maravilha aqui o cara e dele aí já não basta os bugs do jogo hacker e agora mas essa aqui um indivíduo desse aqui ó fazendo isso aqui mano cara desse tem que perder a conta mano porra quer jogar squad tem a tem a opção squad aleatório olha lá tem outro ali ó tem outro carinha ali ó vai querer fazer amizade que apostar e se ele ainda não viu ali ó deu pô mano tem a opção de squad joga squad aleatório porque eu faz amizade faz um quadro aleatório não aí fica nessa daí ó é chato para caramba mano aplicada lá 3 contra 1 mano na solo na solo 3 cara contra 1 como que tá mano não tem como não tem como velho não tem como é impossível jogar desse jeito né né tô que o free fire tá se acabando por conta de jogadores como esse cara aí mano e aí que que vocês acham disso aí galera vocês também são dessas fazer amizadezinha mano eu denuncio tá aqui a denúncia o vídeo eu vou mandar pra garena eu vou mandar pagar é porque mano não existe isso cara toma morreu e eu tá aí ó o que que ele ganhou 10 tudo isso que ele ganhou o cara já tinha matado o outro agora matou ele show de bola isso aí parabéns cara toma like aí é isso aí e deu valeu